Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão e aí como vocês estão? Tudo tranquilão? E hoje rapaziada, falando sobre esse jogo maravilhoso que é o Sigma, que tá todo mundo hypado, todo mundo comentando e hoje eu vou falar uma parada pra vocês, véi. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra você deixar aquele likezão aí pra dar um pra lá, se inscreva no canal se você não é inscrito. E mano, eu vou dizer uma coisa, véi, esse jogo é bastante promissor, muita gente vem dizendo, cara, esse jogo é muito leve, tá rodando em qualquer canto. Eu posso afirmar, mano, já instalei esse jogo em tudo quanto é aparelho que eu tenho aqui, véi, realmente. Agora sim. Opa. Ah, mano, qual foi, véi? Qual foi, meu mano? Opa, opa, costa não. Seja homem. Nas costas não, rapaz. Nas costas não. Pera aí, rapaziada, que a gente já conversa, porque os caras tão meio bolado aqui comigo, mano. É, mano, a galera tá jogando em peso esse joguinho. O que eu acho, véi? Deixa eu ver. Olha aí, o capinha tá bem. O cara tá aqui atrás de mim, ó. Deixa eu sair aqui logo. Vou botar lá um quentezinho. Ele vai ficar assim. Caraca, ele tá aqui em cima, ó. De boa. Pera aí, meu mano. Tá pensando que eu sou o quê, meu mano? Vou só pegar essa mochila aqui logo. Isso aqui é kit, ó. Bom, essa G36 aqui dá pra usar como sub, mano. De boa. Deixa eu só pegar esse carinha que tá ali, metendo louco. Olha aqui, ó. Qual foi, mano? Qual foi, meu mano? Qual foi, meu mano? Qual foi, meu mano? Então, rapaziada. Muita gente quer jogar o joguinho já. Mano, a gente vê que só tem liberado um mapa. A gente tem que entender que tem um cara atrás de mim aqui e não tá deixando eu conversar. Pô, mano. Na moral, pera aí. Deixa eu conversar com a galera aqui, rapaz. Ele tá metendo louco. Olha ele aqui, ó. Ui. Então, rapaziada. O jogo tá em versão teste. A gente sabe disso. E, cara, a Garena deve tá muito doida por conta disso, rapaziada. Papo reto. O jogo saiu sem ninguém nem ter rumor. Foi um bagulho assim, ó. Do nada. Eu achei meio suspeito porque tudo, tudo que se fala do jogo é cópia, é plágio. E, realmente, a gente não pode negar que aqui só tem plágio. Meu Deus do céu. Pera aí, rapaz. Os caras querem fazer a coisa com os outros aí e não podem. Pera aí, meu amigo. Meu amigo, deixa o cabaneiro respirar, velho. Mano, eu não achei nenhuma sub ainda. Isso tudo de rambones. Mas, como eu disse pra vocês, essa G36 aqui é bicha salva, viu? Pera aí, meu amigo. Mano. Qual foi meu mano? Qual foi meu mano? Eita, mano. Dá, dá. A sense zona do... Tô com a sense só do racha. Rapaz, engraçado, velho. Muito player jogando esse jogo. É impressionante. Viu? A galera tá doida pra jogar um jogo porque o jogo é leve, né, cara? Vamos lá. Vocês estão aí pensando, ah, eu vou subir meu level, já já vai desbloquear a rank. Rapaziada. Para jogar a rankada, eu creio que os caras vão trazer já já alguma coisa, tá ligado? Para a galera dentro do jogo, dentro do Sigma. Porque, querendo ou não, os caras já foram ligeiros em soltar o jogo, mano. Um jogo que os caras nem deram um rumor, nada. Já foi soltando, tá ligado? Então, eu creio que já já eles vão lançar algo bravo aí para a gente poder jogar uma rankzinha. E, cara, a gente podendo jogar essa rank, eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceridade mesmo, mano. Muita gente vai migar para esse jogo. Porque ele realmente é bem levinho, tá ligado? Os caras vão usar a proposta de tudo aquilo que os players gostam. E não o que a Garena gosta, que ela vem trazendo aí, a gente sabe. E os caras pedem uma coisa, a Garena faz outra, tá ligado? Só que tem o outro lado da moeda, mano. Qual é o outro lado da moeda? Fra, fra, me diga aí. E, velho, a galera que joga Free Fire Mobile, joga tranquilo, igual a gente que joga na mobila, essas coisas. Velho, a gente joga com ranqueada, joga com play, joga tudo bonitinho, tudo de boa. E, velho, é muito difícil também essa galera deixar de jogar o Free Fire normal, mano. Eu acho muito complicado. Comenta aqui o que você acha também disso. Mas eu acho muito difícil, porque o jogo lá já é otimizado, já é bonitinho, tudo certinho. Esse jogo aqui é uma proposta nova, tal. Mas, querendo ou não, eu acho, eu acredito que está longe ainda disso aí. Tem novos jogos vindo aí, tá? Tem, por exemplo, o Arzone Mobile. Mas eu já procurei saber sobre o Arzone Mobile. Mano, o jogo vai rodar só em celular brabo, velho. Aí, aí não dá, meu parceiro. Aí, não dá. Parece que o iPhone mais simples que ele vai rodar é o X. Aí, diga aí. Eu que gosto de jogar no meu 8 Plus da Sense acelerada, da Sense monstruosa. Como que eu vou jogar esse jogo, mano? Ah, peraí, velho. Então, rapaziada, a gente sabe que a comunidade em si Mobile, os preços de celular, aparelhos, condições, dentro do Brasil, a gente já sabe como que funciona, entendeu? Não é todo mundo que vai ter um celular high-end e vai jogar o jogo. Então, o jogo, eu não acredito que vai ser um jogo que vai falar demais. Mas, cara, é uma promissora. E amanhã vai sair uma beta, tá? Para quem quiser jogar essa beta, eu vou dar uma dica para vocês. Vai lá. Baixe o app, a Play Stories. Muda, bota um VPN. Bota na Austrália lá. Tá ligado? Aí, na app Store da Austrália, está disponível lá para a galera testar. Vai sair. Não sei se esse vídeo está saindo hoje. Vocês podem estar vendo. Vai sair amanhã. Que, no caso, é na quarta-feira. Tá? E você pode testar, mano. E você que está esperando a ranqueada no Sigma, que caiu nesse vídeo aqui. Talvez pensando, ah, esse cara fez clickbait. Ah, esse cara fez clickbait. Não tem como jogar ranqueada. Mas é bom para deixar você avisado, mano. Porque... Porque ninguém quer avisar. Deixa eu ser sincero. Todo mundo quer falar, ah, o negócio vai funcionar. E não vai, mano. Tá ligado? Eu vou puxar desse cara aqui, óbvio. Sem medo de ser feliz. Tá ligado, peraí. Poxa, lança. Não, mano. Só tem um gelo. Senão ia ir aí. Aí eu te buscar aí. Fácil. Facílimo. Facílimo, facílimo, mano. Não vai ser assim tão fácil. Ele tá achando que eu sou bot, ó. Eita. De lança. Corre, lixo. Corre, lixo. Corre, seu f... Oi, tem alguém aqui? Ah, tá. Falei, rapaziada. Aqui eu cliquei no botão aqui de... De arma aqui sem querer. Mano, acho que aquela galera trocando ali deve ser boteca. Bom, já peguei os três gelinhos desse cara aqui. Gente boa que veio deixar pra mim aqui. Tomou um capinho aí, ó. Tomou um capinho, ó. Aí, pai. Jogador de free fire. Tem paciência não, irmão. Ai. Oi. Nunca mais na tua vida tu faz isso, Laele. Laele mesmo. Ah, meu. Satis da bexiga. Então, mano, é isso aí. Mano, acabei tomando um Satis do Laele aí, velho. Que Satis da bexiga, velho. Ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Mas é isso. Ranqueadinha. Posso asser que os caras lancem uma atualizaçãozinha aí pra gente poder curtir. Eu acho que os caras não vão tirar o jogo agora, tá? Por mais que seja uma versão teste, eu acho que eles vão segurar um pouquinho ainda. Pelo fato da galera estar mostrando, estar jogando. Então, vamos para o próximo capítulo aí. Eu acredito que vai ser um jogo fenomenal e vai dar muito certo na comunidade. Como a gente disse, vai ser pau a pau. Não vai ter como a galera migar pra cá 100% porque muita gente joga mobile, como eu já disse pra vocês. E ninguém vai querer sair do seu celularzinho ali jogando lisinho pra poder entrar num jogo que ainda não tá 100%, tá ligado? Então, eu acredito muito nisso. Então, tamo junto, rapaziada. Deixa o like, não se inscreva no canal. É nóis.